Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos começar o estudo dos recursos para os tribunais superiores, mais precisamente, aqui no âmbito cível, para o STF e para o STJ. Nós estamos aqui nesse módulo tratando dos processos nos tribunais, mais precisamente estamos falando dos recursos, já vencemos a análise de teoria geral dos recursos, diversos vídeos nesse contexto, e outros tantos vídeos falando sobre os recursos em espécie, como a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, e agora chegamos, chegamos nos recursos que nos faltam a estudar aqui no CPC, que são justamente os recursos para o STF e para o STJ, como consta aí para os senhores, a partir do artigo 1027 do CPC. Os recursos para os tribunais superiores, STF e STJ, eles contam com uma estrutura e com uma lógica, uma forma de pensar própria e diferenciada. Eu quero aqui fazer apenas uma apresentação para os senhores, a partir do próximo vídeo nós vamos ver cada um deles especificamente. De início, eu quero que os senhores entendam que os recursos para os tribunais superiores, eles contam com uma subdivisão. Nós temos os recursos extraordinários lá do censo, tem um recurso que se chama recurso extraordinário, que é para o STF, mas eu não estou me referindo a essa espécie, estou me referindo ao gênero. Então nós temos o recurso extraordinário lá do censo e o recurso extraordinário stricto censo. Esses recursos extraordinários, ou para alguns chamados excepcionais, eles têm uma finalidade própria e distinta dos recursos que nós vimos até então. A finalidade imediata deles, e tudo isso nós vamos ver mais detalhadamente no outro vídeo. Isso aqui é apenas uma apresentação. Mas esses recursos extraordinários, que incluem o recurso extraordinário stricto censo para o STF, o recurso especial para o STJ, o agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial, e os embargos de divergência, esses recursos, ele tem como finalidade imediata a proteção do ordenamento jurídico, e não rejulgar a causa para fazer justiça no caso concreto. Então existem diversas características especiais, como o pré-questionamento, por exemplo, que nós falaremos pontuadamente, não é possível se inovar a argumentação jurídica, ou o embate jurídico no âmbito dos tribunais superiores. Se faz necessário que a causa já tenha sido decidida e discutida nos tribunais ordinários, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais. Além disso, tem vários outros recursos extraordinários, por exemplo, conta com a exigência de repercussão geral, nós falaremos das famosas súmulas 5 e 7 do STJ, e assim como a súmula 279 do STF, dentre várias outras. Então tem esse grupo dos recursos extraordinários de lato-senso, que como eu lhes disse, inclui o recurso extraordinário RE, estricto-senso, para o STF, o recurso especial RESP para o STJ, o agravo em recurso extraordinário, chamado de ARI, e o agravo em recurso especial, chamado de ARESP, e os embargos de divergência compõem essa categoria dos recursos extraordinários lato-senso. Além dessa categoria, nós temos uma atuação excepcional no âmbito do STF e do STJ, que é o recurso extraordinário constitucional. No recurso extraordinário, nós temos justamente a exceção de tudo isso que eu falei. É uma hipótese, como nós veremos no próximo vídeo, excepcional, são casos raros de acontecer, mas que tem lá o cabimento do recurso extraordinário, é, mentira, do recurso ordinário, que se contrapõe à categoria dos recursos extraordinários. Quer dizer, no recurso ordinário, que conta inclusive com previsão constitucional, os extraordinários também contam com previsão constitucional. Mas no recurso ordinário constitucional, eu fiz essa dimensão porque o nome geralmente é ROC, Recurso Ordinário Constitucional, nós temos justamente o oposto dos recursos extraordinários. Quer dizer, o STF e o STJ, no recurso ordinário, são transformados em tribunais ordinários, para reanalisar a causa como um todo, fazer justiça no caso concreto, e eles deixam de ter aquela lógica, como eu lhes dizia até então, de proteção do ordenamento jurídico de um modo mais objetivo. Então, no recurso ordinário, a análise é mais subjetiva, vai se imiscuir nos detalhes da causa, e no recurso extraordinário, há uma análise mais objetiva, de proteção ao ordenamento. Como aqui é a finalidade de fazer uma apresentação, vejam aí que, dentro dos recursos extraordinários e recurso especial, o RE para o STF e o RESP para o STJ, nós temos a regulamentação a partir do artigo 1029 do CPC, nós falaremos também sobre os recursos repetitivos, que na verdade não é uma modalidade nova de recurso, mas uma técnica de julgamento. Então, o recurso extraordinário pode ser julgado na modalidade repetitiva, o recurso especial, RESP, pode também ser julgado na modalidade repetitiva, falaremos sobre isso aqui. Na categoria dos recursos extraordinários, nós temos ainda, como já adiantei, o agravo em RE, o agravo em RESP, previsto no artigo 1042 do CPC. Ainda na categoria dos recursos extraordinários, nós temos os embargos de divergência, regulamentados a partir do artigo 1043 do CPC. E nós temos o recurso ordinário, o recurso ordinário constitucional, o ROC, que tem essa visão excepcional de tudo que eu lhes falei até então, prevista no artigo 1027 do CPC. A partir do próximo vídeo, nós falaremos dessa categoria, que no âmbito do STF e STJT é excepcional, excepciona essa lógica de modo extraordinário de atuação, que é justamente o recurso ordinário. E nós vamos aprofundar o recurso ordinário no próximo vídeo, provavelmente vai ser mais de um vídeo que nós nos ocuparemos sobre o recurso ordinário, e aí depois a gente entra no enigmático mundo dos recursos extraordinários, dos recursos excepcionais para o STF e para o STJ. Tá certo, Tom? Esse é um vídeo de apresentação, por hora nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.